Olá, meu nome é Douglas, sou morador de Suzano, toco cavaco, bandolim, fiz parte do grupo Tocando Cavaquinho no Facebook e tive o prazer de ter a aula do professor Rafael Ferrari, um grande músico, que além de ser um grande músico, é um grande professor. Eu aprendi bastante com ele, o pouco tempo que tive, e pretendo ainda voltar. Aprendi coisas como melhorar na parte da escala, batida de cavaco, enfim, ele tem uma didática de aula muito boa, diversificada, diferente do que a gente vê por aí. Eu super indico o Rafael, se você está procurando alguém para fazer aula, eu super indico ele. Um abraço, fiquem com Deus.